Oi pessoal, tudo bem? A gente está no elevador, nós estamos em São Paulo, não reparem minha voz de gripada. E hoje nós vamos na Liberdade e eu vou filmar um pouquinho lá para levar vocês com a gente. E depois se eu comprar alguma coisa eu mostro para vocês também. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi e eu tenho um site pocblog.com e nós estamos em São Paulo, como vocês já puderam ver no começo do vídeo. Nós viemos passar 20 dias aqui em São Paulo e semana passada eu já fui na 25 de março, só que eu não filmei nada para vocês, porque lá é uma correria, é muito cheio de gente e eu acabei ficando com um pouco de medo, de receio de filmar. E hoje nós fomos no bairro da Liberdade e a gente fez algumas comprinhas e eu vou mostrar tanto as comprinhas da semana passada, da 25 de março, como as compras dessa semana. Eu espero que vocês gostem, se vocês quiserem saber o que nós compramos nessa viagem de São Paulo, é só continuar assistindo. Bom, a primeira parada de hoje foi na loja Daiso, que fica próximo à Liberdade. É uma loja de dois andares, tem muita coisa legal e a maioria das coisas custa R$6,99 ou R$7,99. E tem um saco de coisas aqui que eu vou dividir com vocês. A maioria das coisas que nós compramos são mais para o dia a dia, para usar em casa, assim, úteis, coisas de utilidade. Bom, o primeiro produto que nós compramos foi um porta-casaco, que eu vou usar na verdade para colocar os meus vestidos de formatura, vestidos de casamento e o valor deles está escrito aqui, R$7,99. O segundo produto que nós compramos na Daiso foi esse saquinho de roupa suja na máquina, né, que eu uso para colocar roupa miúda. Não tem preço, deve ter sido R$6,99, R$7,99. O terceiro produto que nós compramos lá foi esse conjuntinho aqui, vassourinha e uma pazinha, que eu achei muito bom, porque como eu faço muitas artes manuais, que fazem sujeira lá no escritório, eu vou deixar isso aqui no escritório para ficar mais fácil de limpar a mesa. Também para o escritório eu comprei essa régua de corte, que ela é comprida, assim, eu já tenho uma grande, em formato A3, só que eu achei essa daqui super prática, porque a outra é um pouco desengonçada de cortar, e daí quando eu quiser cortar uma coisa menorzinha ou alguma coisa rápida, eu posso só pegar essa daqui e vai ser super fácil de usar. E ela foi R$6,99. O próximo item foram esses prendedores de embalagem, foi R$6,99 o valor deles, e eles são bem grandes, assim, é bom para prender as coisas para não entrar formiga, não entrar bichinho, não é dispensa, né. Bom, para casa eu também comprei esse, como que chama isso aqui? Essa esteira de silicone, eu já tenho uma lá em casa, no tamanho de uma forma, só que sempre que eu quero assar mais de uma coisa, eu tenho que esperar uma forma sair do forno para usar de novo. Então com essa daqui eu posso usar duas formas no forno ao mesmo tempo. É uma esteira de silicone e ela aguenta até 250 graus. Vai ter sido R$6,99. Uma coisa que a gente usa bastante são saquinhos de cocô para a Yana, porque ela não faz as necessidades dentro de casa, e a gente sempre tem que comprar isso aqui. É super difícil de achar lá em Botucatu, e a gente achou por um valor super em conta, eram 80 saquinhos por R$6,99, por R$7,00, então é muito barato. Tem para vender na China também, só que mesmo da China é R$1,00. Como o dólar era R$4,00, saiu o dobro do valor, R$8,00, eu comprei R$4,00. Então a gente já comprou R$4,00, por uns vários. Porque a gente já sabe que isso aqui vai ser super útil, vou em casa mesmo. Bom, agora são os últimos dois produtos que nós compramos na Daiso. Para mim foi esse caderninho de receitas, foi R$6,99 o valor dele. E eu achei, ó, eu achei uma graça super fofinho, olha. Ele é de fichário aqui dentro, e ele tem as divisórias, e olha só, é todo bonitinho. Por último, eu comprei também essa luminária japonesa aqui, foi R$6,99, que eu vou usar para fazer um projeto do Poc Fazendo Arte. Bom, as compras da Daiso foram essas, teve muita coisa para casa, como eu falei. E agora eu vou mostrar para vocês as compras que nós fizemos nas outras lojas ali da Liberdade. Eu não sei exatamente o nome de cada loja certinho, e nem o valor de cada coisa. Então, conforme eu vou falando, conforme eu for pegando, eu vou tentar lembrar o valor que eu paguei. E se eu não lembrar, daí eu não vou ter como falar para vocês. Mas eu também não sei exatamente em qual loja eu comprei, mas é tudo lá na Liberdade. Tem duas lojinhas pequenininhas, assim, que você entra, e lá no fundo é gigantesco, cheio de... Ah, e também tem muito doce que eu comprei. Bom, eu retiro o que eu disse. A gente comprou praticamente só comida lá na Liberdade. De que não é comida, eu comprei essas duas formas de silicone, para eu poder fazer um bolo menor e mais alto. Uma receita de bolo cabe em duas formas dessa, então eu posso fazer e empilhar o bolo para ele ficar mais alto e menorzinho. Eu acho melhor até do que uma forma de bolo grande. Então, eu comprei as duas e eu me lembro que cada uma delas foi, acho que, R$20. E agora vamos para as comidas. Bom, o primeiro item é do Carlos, ele que escolheu essa balinha Altoides aqui, R$16. Não é muito barato, né? Mas ele disse que é boa. Compramos também esse pepeiro, que eu já experimentei no vídeo da... Provanto doces orientais, eu vou deixar linkado aqui do lado, se você não assistiu, para você ver. E também tem outro vídeo que eu gravei, eu vou deixar ele aqui do outro lado, fazendo aquele docinho... Como se chama? Montando os docinhos japoneses que eu gravei com o Carlos. Então, se você quiser assistir ele, é só clicar aqui do lado. E o vídeo dos doces, é só clicar aqui do lado. Comprei também esse marshmallow com recheio de morango, que eu achei que era gostoso, mas... O sabor do recheio, eu já tinha provado em outro doce, eu não gostei muito. Acho que tem gosto de laranja, em vez de morango. Comprei também essas duas latinhas super fofas, do Mickey e da Minnie, que são umas balinhas importadas. Eu acho que é feito na Itália, isso aqui. German. Alemanha. E é uma delícia. Ai, a hora que eu vi essa latinha, na verdade foi o Carlos que viu, a hora que ele viu, ele falou... Pode comprar, meu amorzinho, que eu vou deixar, né? É assim. Bom, a gente também comprou esse pack, aqui com dois chocolates, um Milka, Frey, não sei que marca é essa. Isso. Sim. Foi R$15,00 esse pack aqui. E essas balinhas, a gente comprou a primeira em uma loja, foi doce, essa da Minnie. E essa do Mickey a gente comprou num lugar que chama Coreia Market. Fica junto com os paleteiros, na Rua dos Estudantes. E foi R$8,00, foi mais barato nesse Coreia Market. Compramos também esse pacote de macarrão pra yakisoba, que é um macarrão super bom que a gente usa quando faz lá em casa. E lá em Botucatu tava um pouco mais caro, então a gente falou, ah, vamos comprar. Já estamos aqui. E comprei também o melhor doce do Japão que existe, que é isso aqui. Motiku Anko. É doce de arroz com recheio de doce de feijão. É muito gostoso. E lá em Botucatu a gente paga geralmente R$14,00. Tava oito, então me quis matar a saudade de comprar um pouquinho. Agora eu vou mostrar pra vocês as compras que nós fizemos, na verdade que eu fiz, na semana passada, quando a gente foi na 25 de março. Bom, a primeira compra foi esse cesto, é um cesto de roupa suja. Vou abrir aqui, porque o Carlos sabe montar. É um cesto desmontável, é super legal. E ele fica bem compacto. E foi, quanto você pagou esse aqui? R$10,00. R$10,00. A gente paga num ramo desse aqui, uns R$15,00. Lá tava R$6,00. Um raminho de flores dessas. Então eu comprei bastante flores pra fazer alguns arranjos agora no Natal e no Ano Novo também. E também pra deixar em casa depois das festas. Então eu comprei esses três aqui, eu acho que são flores de cerejeira. Dois brancos. E um vermelho. Comprei também essas duas lavandas aqui, que eu queria ter comprado mais, na verdade. Comprei só aqui. E também esse ramo com folhinhas, que eu acho que fica legal misturar no vaso as flores com as folhinhas assim atrás. E na mesma linha desse, nós compramos esse aqui também. São passarinhos que espetam na árvore. Então é a mesma coisa. E esse aqui eu acho que foi R$10,00. Ó, é o mesmo esquema. Vem a arvorezinha. E os passarinhos pra gente espetar nos gavos. Na mesma loja que nós compramos esses enfeites, eu também comprei esses aqui. E eu vou dar de presente. Então, na verdade eu não me lembro o preço deles, o valor de cada um. Mas eu vou dar de presente pra minha avó e pra minha mãe. Elas não têm essas espátulas de silicone e elas são super úteis. Bom, em uma loja de bijuteria, eu também comprei uma pulseira dessas daqui pra mim. Eu achei linda demais. Comprei um porta-joia de latinha e também mais uma pulseira que eu vou dar pra minha mãe de Natal. Comprei também duas piranhas de metal. Essas daqui acho que foi R$2,50 cada uma. E em outra lojinha, lá da 25, eu também comprei três enfeites pra árvore de Natal, que eu achei super fofos. Foram, primeiro, esse aqui, que é o do ursinho pulpo. Esse aqui, que é o do tigrão. E esse aqui, que é o do... como que ele chama mesmo? Burro. Do burro. Cada um deles, acho que foi R$8,00. R$8,00 e pouco, se eu não me engano. Por último, eu passei também na Niazi. Niazi Shofi? É, acho que é Niazi Shofi. Que chama a loja. E eu comprei esse tecido pra fazer uma toalha de mesa. É linda essa estampa. Foi o Carlos que encontrou o tecido lá e eu amei. Muito obrigada, meu amor. E se eu não me engano, ele é de algodão e o valor do metro tava R$9,00, R$12,00 o metro. Comprei dois metros pra fazer a toalha de jantar, pro Natal. Comprei também esse conjunto aqui, esse tecido de algodão, também de caveirinhas. Que eu não sei se eu vou fazer ainda um jogo de jantar, de caveirinhas pra usar quando for fazer um jantar mexicano lá em casa. Ou se eu vou fazer uéganapo com ele, pro dia mexicano. E comprei também essa chita aqui. Tava, acho que R$4,00 o metro. Pra fazer algum jogo, alguma coisa assim também pra mesa. Por último, não foi uma compra. Foi um presente que o Carlos ganhou de Amigo Invisível e que ele trocou pra mim. Aquele inimigo invisível. Amigo roubado. Olha o nome das coisas. Que você compra o presente e daí a outra pessoa abre. E quando você for sorteado, você pode escolher se você quer ficar com o seu presente ou trocar com alguém que já tirou. Então ele pegou, ele trocou pra mim, super querido. Por essas duas latas aqui da Coca. Que vão super combinar com aquela... A bandeja aí, o porta... Porta... Guardanapo. Guardanapo e canudo que eu já tenho lá em casa. Então, muito obrigada, meu amor. Eu adorei. O Carlos tá falando pra pedir desculpa pro Anderson. Porque ele trocou o presente e roubou o presente dele. E eu acho que foram essas as comprinhas. Mas foram tudo coisas úteis. Eu não comprei nada que eu não vou deixar de usar. Foram essas as comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E me digam aqui embaixo nos comentários se vocês já foram na 25 de março ou na Liberdade. Quais lojas vocês me recomendam passar da próxima vez que eu vier aqui pra São Paulo. Não se esqueçam de avaliar o vídeo clicando no like, gostei e joinha aqui embaixo do vídeo. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se na PocTV. Assim você vai receber os vídeos em primeira mão. Curta a fanpage do blog em facebook.com.br E visite pocblog.com para mais fotos e informações sobre este vídeo. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho